E hoje, sexta-feira, é dia do nosso quadro Nossa Arte. Você vai conhecer agora a história de um artista da Paraíba que se apaixonou pela Amazônia. Muito bom, né? Se apaixonar por tudo que nós temos aqui. Esse sentimento faz com que ele retrate em suas peças o orgulho por viver nesta região. Ulisses Farias e Éder Rabelo mostram pra gente. Retratos, natureza, lembranças. Tudo exibido na primeira galeria de artes digitais abstratas do país. Em cada painel, uma imagem com tantos detalhes e cores que retratam alegria e movimento. O quadro Nossa Arte de hoje conta a história de um paraibano que há mais de 40 anos se mudou para a região e se apaixonou pelas pessoas e também pelo lugar. A felicidade em viver aqui é tão grande que ele ganhou até o sobrenome de Amazônia que inspira nessas obras de arte. A Amazônia realmente é meu ponto-chave, né? A fauna, a flora, os costumes, a gastronomia. A Amazônia em si, ela transpira ideias para que eu possa fazer meus trabalhos. Eu me pego com a Amazônia realmente no dia a dia do Amazônita, na culinária amazônica, através de suas histórias, dos seus afazeres. Realmente, a Amazônia é meu ponto-chave para que eu faça minhas obras. Ronaldo Soares dos Santos, ou Ronaldo Amazônia, como é chamado há mais de 20 anos. O artista se inspira no calor, na gente e na energia de viver por aqui. Por meio dos painéis, ele retrata suas memórias, homenagens e lembranças. Em cada peça, um sentimento expressado por este lugar. Hoje, com 58 anos, o artista veio da Paraíba, mas recebeu o título de cidadão santareno, e disso se orgulha tanto. Há dois anos, começou a trabalhar com artes digitais abstratas. E no meio de toda exposição, é possível encontrar um pouquinho da felicidade que ele tem por ser santareno de coração. Me orgulha muito e me inspira muito a fazer esses trabalhos. Eu tenho gratidão pela Amazônia, eu tenho orgulho de ser santareno, porque há 10 anos eu ganhei o título de cidadão santareno. As artes são produzidas com a ajuda da tecnologia. Cada imagem é trabalhada de forma exclusiva e leva cerca de 24 horas para ficar pronta. O artista soma 150 painéis assinados por ele. A impressão em vidro temperado é para manter a arte viva e ter características únicas. Quem vê a peça, sabe que foi ele que produziu e fez. O talento único deve voar ainda mais alto. Tudo é pensado para ser eternizado. A minha arte é contemporânea, ela vive, ela é uma arte atemporal. O que nós fazemos hoje é para a vida toda, é definitivo. Eu fiz exatamente para ser atemporal, para realmente a homenagem ser definitiva. Um dos próximos passos do artista é misturar suas inspirações com outras obras. Em cada peça é notável o talento de Ronaldo Amazônia em retratar seu povo e seu lugar. Que belo trabalho, né, Ronaldo? Parabéns! É isso, é valorização de quem faz arte, de quem faz cultura por aqui. Em cada detalhe, né, cada inspiração, ele gosta de mostrar isso, esses traços da nossa gente, da gente daqui, do cotidiano. E claro, contrastando aí com essa beleza também que nós temos na região, as peculiaridades daqui. Muito bonito o trabalho de se ver. A gente agradece aí a participação conosco do Ronaldo Amazônia. Mas a gente sabe também que tem outros artistas aí que ainda não são conhecidos do grande público, por exemplo. Você pode ser o próximo aqui a participar no nosso quadro Nossa Arte. Envia pra gente também suas informações, seu trabalho aí, uma demonstração. Nosso número está na sua tela. DDD 93, o número 99122-9460. Você entra em contato com a nossa produção de jornalismo. Muito bom, né? Participa. Quem sabe na próxima sexta você também não está por aqui. Obrigada. Obrigado.